Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris com mais um vídeo, mais uma dica para o canal de Camaster Galera, hoje eu vou fazer, refazer na verdade um vídeo aí explicando como você vai resgatar jogos no GOG Como eu disse no primeiro vídeo, muitos jogos que dá lá no Prime Game é para ser resgatado no GOG E eu percebi, na verdade eu percebi não, um usuário me comentou lá no primeiro vídeo que o dele estava diferente E quando eu fui ver realmente isso estava diferente, provavelmente o GOG atualizou o aplicativo e mudou isso Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como fazer para resgatar jogos no GOG Primeiramente você vai ter que ter uma conta no GOG, beleza? Então, se você não tem, você vai vir aqui, criar, create a coach, seu nome, seu e-mail, seu password e thingup now Aqui você já criou, depois que você criou a sua conta, você vai vir aqui e baixar o GOG Galaxy 2.0 Depois de baixar você vai instalar, obviamente, eu já tenho baixado e instalado aqui na minha máquina Então vamos lá para o que interessa, eu vou resgatar aqui o Shadow of Mordor Que é para GOG aqui, está vendo? GOG.com Então você vai resgatar aqui e ativar no GOG Vamos ver se ainda está do mesmo jeito também, né? Vamos resgatar aqui, ó Ele vai te dar esse códigozinho aqui, tá? Algumas coisas, por exemplo, na Ubisoft era com código também Enfim, eles mudaram, né? Tem agora o sistema de vincular a conta, né? Com a conta do Ubisoft e com a conta do Epic Stories Então, por enquanto, só o do GOG que eles continuam te dando aqui o código Aí você vai copiar, beleza E agora, Cristiano, o que eu faço? Você vai lá no GOG 2.0 Esse bichinho aqui, ó GOG Galaxy Vai abrir ele, deixa eu abrir ele novamente aqui O meu já vem logado, mas caso não venha, vai pedir para você logar Que é a conta que você acabou de criar E-mail e senha Vai entrar aqui no GOG Beleza? O que mudou, galera? Mudou isso aqui, ó Deixa eu voltar aqui para o começo Ah, e como que eu volto aqui? Loja, o Games Enfim, galera Vai abrir aí na primeira página Vocês vão vir aqui, ó E como que eu fiz para descobrir? Antigamente era aqui, né? Jogos adquiridos E tinha a abinha aqui para você adicionar Agora não tem mais Então a gente vai vir aqui em cima, galera, ó Descobrir Aí você vem aqui, ó Descobrir Ele fica escondidinho mesmo, tá? Você clica aqui, ó GOG Galaxy Descobrir E agora sim você tem aqui, ó Adicionar jogos e amigos Então vincular conta de jogos Se você quiser vincular alguma outra conta Adicionar jogo manualmente Se você comprou, né? Em algum lugar E você tem o código Ou você quer adicionar manualmente aqui E resgatar código GOG Beleza? Então você vem aqui, ó Ctrl V Continua Já apareceu aqui, ó Shadow of Mordor Game of the Year Resgatar Então é só isso aí, galera Espero ter ajudado vocês aí novamente Qualquer problema que vocês tenham Comenta Faça como o Amilo aí Ele comentou que não conseguiu lá Quando eu fui ver Porque tinha atualizado e mudado o lugar Beleza? Espero ter ajudado todo mundo aí Muito obrigado por assistir meu vídeo Se você não for inscrito Se inscreva Deixa aquele like E todo comentário Todo comentário mesmo Faz bem aí pro vídeo Beleza? Valeu Até a próxima E fui!